a dica que eu tô te trazendo hoje um dos conteúdos que com certeza o mais trago aqui no canal que é como fazer para assistir séries e filmes de graça na internet o que é melhor sem pirataria se você é habituado do canal sabe que já trouxe muito conteúdo a esse respeito e aqui embaixo na descrição desse vídeo tem todos os links que ainda estão valendo tá tem muita coisa de graça então se você tá aí desprevenido sem grana não dá pra pagar um amazon pra me vídeo não dá pra pagar uma netflix com certeza você vai se divertir demais com todas as dicas que eu já trouxe aqui no canal e principalmente com a dica de hoje eu fui pego de surpresa estava viajando e aí acabei de chegar eu preciso gravar já preciso colocar no ar que é a netmovies aquela empresa parceira da look resolveu acabar com o streaming pago e abrir o seu catálogo completamente para todo mundo totalmente de graça gente é muito conteúdo tem vídeos e filmes séries para todos os gostos é gostos ou gostos a todos os gostos e essa semana colocada inclusive ali uma playlist só sobre filme de terror onde o destaque é o nosso querido zé do caixão mas olha tem aventura romance drama animação tem muita coisa bacana ea única coisa que você precisa fazer é entrar no site da netmovies você pode optar também por baixar o aplicativo no smartphone ou na tv ou se preferir abrir o navegador entra em netmovies.com.br cria uma conta rapidinho ou se você não quiser criar conta gratuita se loga com o seu facebook e pronto você vai poder curtir muito filme tem muita coisa bacana é óbvio que não é um catálogo tão atual quanto o catálogo da netflix mas é um catálogo bem bacana e de que forma eles ganham dinheiro com a forma tradicional o que a tv aberta faz o que o youtube faz colocar propagandas colocar comerciais no começo e no meio dos filmes acho que é uma troca super justa não é que eu preciso dizer diretor assim se você não quiser se lugar basta entrar no canal da netmovies no youtube que lá tem uma grande parte do catálogo todo aberto pra você assistir você não precisa se logar não precisa nada é entrar escolher o filme e assistir óbvio que o catálogo não está todo no youtube mas tem uma grande parte do catálogo ali espero que você tenha gostado dessa dica vou te pedir o seguinte comenta embaixo que que você achou dessa dica se você já estava sabendo que a netmovies tinha aberto o catálogo totalmente gratuito comenta embaixo tá bom se você não me conhece ainda chegou aqui caiu aqui de paraquedas muito prazer eu sou ricardo marques um garotão de 55 anos vivendo de fazer youtube um grande abraço para você eu tô indo embora mas deixou você aqui na tela com mais três dicas de vídeos onde eu te mostro como assistir filmes e séries na internet de graça e sem pirataria grande abraço divirta se